Bem pessoal, a OMS divulgou a nota que é necessário, urgente, mudar a política de vacinação no mundo inteiro, já que o mundo é todo conectado, porque a gente tem tido um problema sério. Vou dizer o número e vocês vão se assustar, né? É 28% dos idosos em países tidos como pobres, né? Que são países com baixo PIB e tudo isso, em especial no continente africano, só estão vacinados. 28%, isso eu não estou falando nem de dose de reforço, nada disso, é que estão vacinados. Profissional de saúde, né? 39%. Então o que eles estão alertando é o seguinte, não adianta nada o mundo lutar para acabar com a Covid, para reduzir a Covid, se você deixa países inteiros e o continente quase todo africano com índice tão baixo de vacinação. Dois anos é a perspectiva de se continuar ainda na pandemia, né? Esse vírus circulando em locais sem qualquer tipo de barreira, né? A gente sabe que tem o risco da barreira sanitária, uso de máscara, esse país tiver uma dificuldade muito grande, porque tem um custo do uso de máscara, tem questão das medidas sanitárias, tem questão da dificuldade do isolamento quando a pessoa está com Covid, né? Então são locais que potencialmente são celeiros de novas mutações. Então o que é que eles alertaram isso? Imagine, a gente está falando de grupos maiores de risco, idoso e profissional de saúde. Então a IMS tem alertado que talvez seja muito estratégico para o mundo focar nessas populações de alto risco, né? Focar nesses locais com baixa cobertura vacinal e botar todo o esforço global para tentar resolver ou minimizar o problema nesses locais. Por quê? Diferente dos países do primeiro mundo, como o Brasil, o Canadá, a Europa, os Estados Unidos, onde a dose de reforço não tem sido tão aceita, mas muito pela questão de convencimento da população, não está caindo muito isso, né? Porque teve muita fake news e tal, mas nesses países é porque não tem acesso. Então nem chega ao ponto das pessoas decidirem se vão ou não vão tomar, porque não tem a vacina. E aí, se se foca em grupos prioritários como essa população idosa, como os profissionais de saúde, talvez seja uma grande estratégia para a gente reduzir e conseguir conter as mortes com Covid, hospitalização de Covid, porque aí vem o custo, né? As pessoas lotam os hospitais, elas enchem os hospitais, esses grupos em especial. E o profissional de saúde também, muitas vezes, acaba sendo o celeiro de novas mutações e espalhar também o vírus. Então são números muito baixos, né? Vinte e pouco por cento, trinta e pouco por cento de pessoas que tomaram a vacina do Covid, sem contar ainda o reforço. Então a gente tem que estar atrás para resolver. E eu vou deixar aqui na descrição essa nota do OMS, essa estratégia, essa mudança da estratégia que ela sugere, tá bom? Nota bem dura, falando que assim, sem fazer essas medidas, o mundo não vai se livrar da Covid tão cedo, né? E talvez nessa perspectiva de dois anos, que é o que o mundo tem falado, vá se cumprir, tá bom? Espero que tenha ajudado, Abraão.